Que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa hora, nessa noite, nesse dia, como você está. A oração vai ser forte, Deus vai tocar vidas, Deus vai cumprir promessas, Deus vai fazer maravilhas na tua vida hoje. Não é obra do acaso, não é coincidência que você está nos assistindo. O Senhor te trouxe, não sai desse vídeo, não abandona esse vídeo, fica até o final. Porque eu tenho uma palavra profética dos céus para a tua vida. E juntos nós vamos orar, eu quero orar por você e junto contigo nós vamos ligar a nossa fé. Mas antes eu quero falar contigo a respeito dessa palavra. Deus vai realizar o impossível. Deus quer realizar o impossível. E a palavra de Deus é forte, é poderosa, é eficaz. Ela transforma, ela liberta, ela traz vida, ela promove. Ela é a própria bênção. Jesus foi fervoroso. Jesus impactou com a palavra. A palavra de Deus foi forte na boca do Senhor. Só que muita gente virou as costas. Certo dia Jesus foi mais firme, mais duro na palavra. E muita gente abandonou, virou as costas, saiu. O Senhor Jesus perguntou para os seus apóstolos, para os seus seguidores, para os discípulos dele. E vocês, por que que não vão? Pedrão e Pedrão, teve uma iniciativa de fé. Pedro tomou a frente e disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse tem que ser o seu espírito. É essa que é a diferença do justo. A Bíblia diz, o meu justo viverá na fé. O meu justo viverá pela fé. Deus quer ter prazer quando vê a sua oração. Quando ouvir a sua voz, o seu gemido, no teu clamor. Deus quer ver que arde, que queima. Um desejo ardente de ouvir a sua palavra. Porque está escrito, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai realizar o impossível. Creia, Deus, tudo pode. O Senhor certo dia foi visitar Abraão. Abraão, Deus está te visitando hoje. Deus está chegando através desse vídeo do canal do YouTube. Na sua casa, no seu lar, na rua, no carro, aonde você estiver. Aonde chegar a minha voz, ali está chegando a palavra de Deus. Para te iluminar, para trazer vida. Deus foi até a tenda de Abraão falar com ele. E Deus entregou uma promessa para Abraão. Abraão, em um ano eu volto. Em um ano, a sua mulher Sara vai conceber e dar a luz a um filho. Só que Sara estava lá dentro da tenda. E ela deu uma risada, ela riu. E o Senhor perguntou, Sara, por que você riu? E ela disse para o Senhor, não, não rir. E Deus disse, ah, você riu sim. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Não adianta se esconder da presença do Senhor. Ele conhece os seus anseios, ele conhece o seu coração, os seus sentimentos, as suas dúvidas. Deus, ainda que você esteja no seu casulo, dentro da sua tenda. Deus conhece a sua história e Deus sabe o que vai fazer contigo. Deus quer gerar em você milagres. Deus quer gerar em você sonhos, projetos. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela está encontrando um terreno fértil hoje. Deus está mandando eu te entregar. Eu sinto a glória de Deus aqui. Que vai nascer os projetos de Deus na tua vida, viu? Vem um tempo novo, vem um tempo favorável. Vem mudança aí. E Deus disse para Sara. Por acaso, existe alguma coisa impossível para Deus? Porque eles já eram velhos. Tem gente que pensa que o tempo para ela já passou. Não tento mais, não sonho mais, não quero mais. Eu não vou conseguir. Aquilo que eu tentei deu errado, melou, babou, não aconteceu. Tenta de novo. Recomeça. Vá além. Ouça sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda faz. E Deus está te chamando, está te convocando para você gerar, gerar os projetos dele. Aleluia. Está escrito lá em Lucas 26, versículo 38. Isabel concebeu e já está com seis meses. Aquela que era estéreo dará a luz, porque não há nada impossível para Deus. Entenda, ninguém vai impedir o milagre de Deus na tua vida. Dá para nascer quem se levante para abortar os projetos de Deus. Aquilo que Deus te prometeu vai se realizar. Vai se concretizar. Tome posse nessa noite. Tome posse nessa hora. Nós vamos falar com o papai. Aleluia. Nós vamos falar com Deus e os milagres de Deus vão se manifestar na tua vida. Creia. Já se inscreve aí no canal. Não é inscrito, não? Clica no botãozinho vermelhinho aí. Inscrever-se. Vai lá. Vai. Vai para você estar debaixo da cobertura da benção espiritual, porque eu tenho orado por cada inscrito, por cada pedido de oração, por cada pessoa que assiste esse vídeo. Vai aparecer um sininho do lado. Você coloca em todas, para que você não perca nenhuma das notificações. Todos os dias nós estamos aqui às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e à meia-noite. Eu quero que você coloque no comentário. Nós vamos orar. Qual é o problema que você está enfrentando? Perdão. Qual é a causa impossível? O Deus do impossível vai entrar com providência. É no seu casamento? É na área sentimental? É na área amorosa? Qual o impossível que você quer que Deus realize ainda esse ano? Qual o impossível para você? É a sua área econômica? É a sua área financeira? Hum? São os seus relacionamentos? É no teu trabalho? É com a tua vizinha fofoqueira? Qual é o seu real problema? Qual o seu maior desafio agora? Coloca lá nos comentários. O Deus que sonda e conhece os corações, ele quer ver, o despertar, ele quer que você coloque para fora, que você transborde, que você tire amago, ressentimento, esses pensamentos que você coloca e gera no problema. Porque Deus te chamou para ser um solucionador de problemas. Ele vai te dar ideia. Ele vai te dar direção. Então começa a colocar para fora. O Deus que pode entrar com providência na tua causa é o grande eu sou. E ele está aqui agora. Ele está aí. E ele vai operar o milagre. Creia! Não importa a situação. Não importa a diversidade. A minha Bíblia diz, eu não sei se a sua diz a mesma coisa, mas a minha Bíblia diz que o povo estava em crise. O exército Ciro cercou Samaria. Cercou a cidade do povo de Deus naquela época. Eles passaram fome. Eles passaram crise com o circo. O inimigo tem cercado. O inimigo tem manipulado. O inimigo tem trazido miséria, dificuldade, tristeza, problema na vida de muitas pessoas. E aí o rei ficou indignado porque uma família estava brigando com a outra porque eles não tinham comida, não tinham que comer a ponto de querer jantar o seu próprio filho. Você acredita? Em tamanha situação. Está repreendido. Está amarrado. Deus é contigo. Deus vai te dar vitória. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te prosperar. Vai vir maravilhas sobre a tua vida porque eu sou boca de Deus. Eu sou profeta de Deus na tua vida. Nessa hora, nesse dia, toma posse dessa mensagem porque é para o teu coração e para a tua vida, para a tua família e para a tua casa. Chamar o profeta. E o profeta disse, me envergonhar jamais. Eu sou profeta do Deus Altíssimo. Eu te digo, rei, amanhã vai ter tanta comida, vai ter tanta comida a preço de banana. O rei não acreditou. O rei não acreditou. Tem gente que não acredita. Tem gente que não crê que o mesmo Deus que um dia operou no passado é o mesmo Deus que pode operar hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente pelos séculos dos séculos. Ele é Deus e agindo Deus, quem pode impedir? Se Deus quer operar quando Deus quer operar na vida de uma pessoa, sai da frente diabo, sai da frente ser humano, sai da frente muralha, empecilho. Não tem quem fique de pé. Não tem quem se coloque de pé diante do agir de Deus. Deus, quatro homens, Deus levanta quatro super-heróis, leprosos, impuros, imundos para aquela época. Um teve uma ideia. Vamos lá no exército inimigo pedir comida. Nós estamos com fome, nós vamos morrer. O outro falou, você é louco, nós vamos morrer. Se ficarmos aqui também vamos morrer. E se formos lá, podemos morrer a fio de espada, mas eles devem ter pensado, pelo menos vai antecipar a morte do jeito que está. A situação não dá para ficar. Ei, você não pode ficar acovardado, acomodado, paralisado. Só porque perdeu, só porque aconteceu uma coisa ruim. Ei, se levante, levanta a cabeça, tenta de novo. Parte para cima do problema, dê a volta por cima. A mão de Deus é contigo, Ele quer que você tome a iniciativa, dê o primeiro passo, porque quando você agir, tenha certeza que Deus vai honrar a tua fé. Deus vai te abençoar. Deus vai mover céus e terras. Deus vai levantar gente. Deus vai levantar pessoas. Mas a resposta vai chegar, porque eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida. Deixa eu colocar mais uma musiquinha aqui, um louvor, um fundo musical para ser abençoada essa mensagem. Aleluia! Para continuarmos debaixo da bênção. Por que eu gosto de um fundo musical? Porque se a minha voz não agradar ao Senhor, o louvor vai tocá-lo. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Você crê nisso? Aleluia! A Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. E Deus me chamou como ministro da palavra para eu interceder por você. E nós vamos clamar ao Pai. Quando aqueles leprosos foram ao caminho do exército inimigo, do povo Ciro, o Senhor fez com que uma espécie de terremoto santo acontecesse. Eles ouviram o som de carruagens, de cavaleiros. Pensaram que o povo de Deus tinha feito aliança com os egípcios. Correram, deram linha na pipa, largaram tudo. Cavalos, animais, tesouros, comida, roupa. Os leprosos chegaram, se lambuzaram com tanta comida gostosa. Pegaram ouro, pegaram prata, pegaram roupa. Voltaram para avisar o povo e aquela multidão foi favorecida e foram abençoados. E o rei que duvidou morreu. O povo esmagou ele, passaram por cima dele. Nunca duvide da palavra do Senhor. Nunca dê ouvido para pessoas que só sabem reclamar. Para pessoas que só sabem criticar, murmurar, espraguejar. Nunca dê ouvido para elas. Porque a Bíblia diz, saia da sua boca o que edifica. Saia da sua boca o que é vida. E Deus tem palavras de vida para você. E se Deus está falando, não permita que o inimigo lance setas. Porque se ela acertar o alvo, para descer para o coração um pulo. Se afaste dessas pessoas que só tem palavras negativas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Porque assim como Deus honrou o profeta Eliseu. Trouxe comida com fartura para Samaria. Usou quatro leprosos. Assim como Deus foi com Abraão e Sara. Foi com Isabel. Deus vai conceber. Deus vai gerar. Deus vai abrir portas. Deus vai trazer mudança para a sua vida. Deus vai fazer um milagre nessa noite e nessa hora. Creia em nome de Jesus. Pai eterno e soberano de milagres. Aqui está a tua palavra entregue. A palavra ministrada. A palavra falada. A tua palavra é a palavra que vem, que vai, que edifica, que constrói. A tua palavra é vida. A tua palavra é o próprio Deus vivo. E eu rogo a ti em nome de Jesus. Afim de que o Senhor venha promover mudança. Na vida do teu povo. Na vida dos teus servos. Da minha irmã querida. Desse irmão valoroso. Vai tocando. Vai abençoando. Que ela volte a sonhar. Que ele volte, meu Deus, a crer nas suas promessas. Em tudo que o Senhor há de concretizar na sua vida. Meu Deus, cura essa doença. Tira a miséria, a dificuldade. Traz a prosperidade, o livramento, o favor, o toque de Deus. Levanta pessoas, Senhor. Entrega oportunidades. Desperta. Levanta. Dê força. Traz ânimo. Traz coragem para eles correrem atrás. Para eles partirem para cima do problema. Para resolver a situação. E aquilo que eles não puderem fazer, meu Pai. Que a tua mão esteja estendida. Que o milagre chegue. Que o socorro os alcance. Que a tua mão venha direcionar. Abençoar. Operar grandiosamente. Sinais, prodígios e maravilhas. Espírito Santo. Tu tens visto o comentário, o pedido. De cada pessoa nesse momento. O Senhor conhece o coração de todos. Aonde a minha voz chegar. Chega ali o teu milagre. Eu te suplico. Intercede por nós com gemidos inespremíveis. Afim de que o Pai estenda a sua mão. E faça o milagre hoje mesmo. Que esse terremoto santo aconteça hoje. Que o inimigo vá embora. Em nome de Jesus. Assim como foi o exército Ciro. E eles possam tomar posse de todos os despojos. De todas as promessas. De todo o cumprimento da tua palavra. Vem ouro. Vem prata. Vem fartura. Vem vestes novas. Vem promoção. Vem milagre. Vem cura. Vem libertação. Vem o toque de Deus na tua vida. Eu como profeta do Senhor declaro. Hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Fica na paz. Fica debaixo da bênção. Pega essa mensagem. E compartilha com todos os seus contatos. Em todos os grupos da sua rede social. Aqueles que forem possíveis. Faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Já deixa o seu like. O seu gostei. Isso é muito importante. Paz de Cristo sobre a tua vida. Amém. Até o próximo vídeo. Glória a Deus.